surfar na pororoca é muito perigoso qualquer erro pode custar a vida mas é uma sensação tão boa e quando a gente está na onda a gente esquece de tudo meu nome é serginho laus sou surfista profissional especialista no fenômeno da pororoca com dois recordes mundiais surfando a onda mais longa do mundo na amazônia a pororoca é o nome dado ao fenômeno de maré no brasil são milhões de metros cúbicos de água que vem avançando do oceano para dentro do rio percorrendo distâncias inimagináveis a gente pode surfar e as ondas mais longas do mundo a onda de pororoca é totalmente diferente do oceano no oceano a gente está surfando no mar água salgada então a gente flutua mais já no rio a gente tem uma água doce mais densa então a gente não consegue ter muita flutuação uma onda da pororoca ela pode variar muito do seu tamanho a gente pode ter ondas de meio metro ou ondas até de quatro metros de fase as ondas são muito fortes e ela vem com uma enxurrada de água a a gente tem muitos troncos paus bambus no meio do caminho surfar na pororoca é algo supremo onde a gente pode estar num contato muito íntimo com a natureza porque a gente está no maior bioma do planeta e surfar uma onda que praticamente não tem fim é indescritível e aí Obrigado.